A Cidade da Régua recebeu a décima edição do Fórum de Arbitragem e os representantes das associações de futebol de Bragança e Vila Real referiram as principais problemáticas que existem nestas regiões. O grande problema neste momento é a grande dispersão de árbitros pelo distrito, o que nos faz com que, efetivamente, os gastos financeiros com a quilometragem sejam significativos, o que implica que haja também, da nossa parte, um investimento por vezes desmesurado para poder chegar a todo lado com a qualidade que os clubes merecem, que os jogos merecem, mas que, efetivamente, com o início de formações nesta época, quer ao nível de futsal, quer ao nível de futebol, a ser uma realidade, pretendemos, a breve trecho, diminuir este problema. Um dos principais problemas é a falta de formação na arbitragem na Associação de Fórum de Bragança, mas como nós também temos uma densidade profissional muito reduzida, temos uma grande dificuldade de recrutamento. Mas, aos poucos, e este ano fizemos ações de formação para a criação de novos árbitros e conseguimos um número considerável. Agora, é ótimo para nós, para aumentarmos, efetivamente, o número de efetivos de árbitros a arbitrar e que nos satisfaça a curto prazo a arbitragem e, por sua vez, que desenvolva a arbitragem do modo que nós estamos a planear desenvolvê-la. Vítor Pereira, presidente santo do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, destacou a importância deste encontro e referiu a renovação na arbitragem. Eu relembro que, nesta época, 25% dos árbitros estão na sua primeira ou segunda época, na primeira categoria, portanto, na competição máxima. Portanto, são jovens árbitros, é um quadro bem mais rejumentecido. Temos, dos nove que tínhamos, temos quatro novos árbitros internacionais. Portanto, eu auguro um futuro com o mesmo nível de pergaminhos que tivemos no passado. Estou esperançoso relativamente ao futuro da arbitragem, no que a representação internacional diz respeito. Já Fernando Gomes, presidente da FPF, falou do Campeonato de Portugal-Prio e dos níveis de assistência nos jogos de manutenção. É um dos problemas que tem sido levantado. Aliás, a proposta da Associação de Futebol de Lisboa visa exatamente a fase da manutenção. Vamos analisar, vamos dialogar com os intervinentes para tentar chegar a uma conclusão e, se for necessário estar, não deixaremos de fazer. Mas, como há pouco disse, este é um modelo ainda muito jovem, são três anos, na maturidade, um quadro competitivo se calhar é pouco tempo, mas não deixaremos de fazer as correções e os ajustamentos que, efetivamente, chegarmos à conclusão que é necessário. Este fórum foi organizado pela Associação de Futebol de Vila Real e pela Câmara Municipal da Régua. Estiveram presentes as 22 associações distritais. Estiveram presentes as 22 associações distritais.